Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Depois de ter assistido algumas palestras sobre criptomoeda, sobre segurança da informação, eu vim falar de um assunto um pouquinho diferente, certo? A gente vai falar de aceleradores de partícula, mas é um assunto tão tecnológico quanto. Meu nome é Fernando, eu sou um dos engenheiros do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e hoje eu vim falar para vocês do Sirius, o maior e mais complexo laboratório científico brasileiro, que está hoje, que é hoje, quando for inaugurado para os usuários, para os cientistas, o acelerador de partículas mais moderno do mundo. Ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o CNPen, a gente vai passar um pouquinho sobre os aceleradores de partículas no mundo, como funciona uma fonte de luz síncrotron. Vamos falar do Sirius especificamente, quais são os desafios tecnológicos que ele carrega com si nesse projeto. Vou mostrar alguns exemplos de pesquisa para que serve um acelerador desse tipo, por que o Brasil está investindo num aparato científico dessa magnitude. Vou falar um pouquinho do status da construção. E eu vou tentar fazer alguma relação com a área de computação, mostrar alguns exemplos de desafios na área de computação que a gente tem lá também. Bom, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron fica em Campinas, ele fica dentro do CNPen, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que abriga basicamente o LNLS, que é quem cuida dos aceleradores de partículas. Por que eu falo dos aceleradores? Porque a gente já tem um, muita gente não sabe, mas aqui a 100 km de São Paulo, nós temos o acelerador de partículas que funciona há 22 anos. E hoje a gente está construindo, na verdade já está construído, está na fase de comissionamento, na fase de testes, o Sirius. Lá também fica no Laboratório Nacional de Biosciências, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biorrenováveis. Legal? Bom, alguém tem ideia para que serve um acelerador de partículas? O que é um acelerador de partículas? Alguém? Ninguém? Nem ideia? Numa definição física bem generalista, o acelerador é uma máquina que usa campo eletromagnético para impulsionar e armazenar partículas carregadas. Que partículas são essas? Elétrons, prótons, certo? E acelerar eles próximo à velocidade da luz, certo? Vocês devem conhecer esse acelerador, esse túnel. Quando a gente fala em acelerador de partículas, todo mundo lembra do CERN, mais especificamente do LHC, o Large Hadron Collider, que fica, que foi construído na fronteira da França com a Suíça. E ele tem, é bem pequenininho, tem 27 quilômetros de circunferência. Mas tem uma diferença do acelerador mais famoso do mundo para o que a gente tem e está construindo aqui no Brasil. Basicamente, o que eles têm na Europa é um colisor de partículas. Qual que é a finalidade? É colidir partículas carregadas e estudar física, física subatômica. É comprovar teorias físicas para explicar uma série de fenômenos, inclusive como é que nasceu o universo. Vocês já devem ter ouvido falar, tem até aquelas lendas de... Acabei de ser perguntado para um rapaz aqui no backstage se uma verdade que pode criar o buraco negro. Falei, não, não é bem assim. São lendas, mas basicamente é isso. E é uma colaboração de mais de 50 países para fazer experimentos de física básica. O que a gente tem aqui no Brasil, e que outros países têm também vários, e eu vou mostrar para vocês, é um acelerador do tipo síncrotron. E o objetivo é armazenar e acelerar elétrons para produzir radiação eletromagnética, luz. Certo? Por isso que chama Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Eu vou explicar para vocês para que serve essa luz, como é gerada essa luz, e exemplos de utilização do acelerador. Aqui tem o mapa mundi, e olha que interessante, cada pontinho desse é um acelerador do tipo síncrotron no mundo. E ali, aquele linha tracejada é a linha do Equador. Percebe que tem uma bolinha preta lá na Austrália, e duas bolinhas aqui no Brasil. Então, no hemisfério sul, certo? Pega o planeta, corta a metade, dá metade para baixo. Só tem dois países que detêm esse tipo de tecnologia. O Brasil, que inclusive é pioneiro, eu vou mostrar algumas fotos aqui de outros aceleradores no mundo, sempre tem essa cara de nave espacial, é sempre circular esse tipo de acelerador. Ali, um exemplo, Estados Unidos, França, Suécia, China. E o Brasil foi pioneiro. Por exemplo, desde 1997, a gente tem um acelerador de partículas em funcionamento aqui no Brasil. Só dez anos depois, a Austrália construiu o acelerador deles. E hoje, a gente está construindo o Sirius, que tem inauguração. Ele já foi, na verdade, já foi inaugurado a parte predial. O prédio está pronto, os aceleradores estão sendo construídos, estão sendo testados. Eu vou falar disso no final. Mas, assim, o Brasil, apesar de todos os problemas que a gente já conhece, não precisa entrar aqui em detalhes, é detentor de uma tecnologia de ponta e está construindo um acelerador que é para competir a nível mundial com as melhores máquinas do mundo. Aqui são fotos de outras máquinas em outros países, Inglaterra, Japão, França, Alemanha, Espanha. Ou seja, todo o país desenvolvido tem um ou mais acelerador do tipo síncroto. Certo? É uma correlação direta de desenvolvimento e a presença desse tipo de equipamento. E vocês vão entender já já por quê, qual a importância disso. Certo? Como eu disse, essa é a foto da máquina atual. Ela opera já há 22 anos. Teve um custo, na época, de 70 milhões de dólares. E ela foi construída numa época muito difícil, entre 87 e 97. Vocês lembram, quem é um pouco mais velho lembra da inflação, a gente tinha dificuldade de importação de componentes. Então, um dos orgulhos da gente falar dessa máquina é que ela foi construída numa fase muito complicada, tecnologicamente falando para a gente. E 85, quase 90% do que foi feito nessa máquina foi construída aqui no Brasil, com a tecnologia da época. Então, aqui tem um primeiro insight, que é essa máquina já tem 22 anos. Certo? Você imagina você querendo utilizar um celular de 22 anos atrás. Não lembro, já existia. Certo? Mas, você tem noção do quanto ela não é mais competitiva. Certo? Então, esse é o motivo da gente estar construindo um acelerador novo. O outro motivo é que a evolução do conhecimento ela anda lado a lado com a evolução das ferramentas. Certo? Você precisa enxergar um objeto muito pequenininho e você utiliza uma ferramenta. Você pega uma lupa para tentar enxergar melhor. Certo? Como é que você vai estudar? Imagina você tendo a necessidade de estudar coisas muito pequenininhas e se não existisse o microscópio, por exemplo. Então, a evolução do conhecimento caminha lado a lado com a evolução das ferramentas. Novas verdades tornam-se evidentes quando novas ferramentas tornam-se disponíveis. Então, esse é o grande motivo. Nós estamos construindo uma ferramenta para a comunidade científica do Brasil, América Latina e Mundial para que novos campos da ciência tomem proveito disso e tenham o desenvolvimento em conjunto. Certo? Aqui tem um gráfico que mostra a evolução do brilho da geração de raio-x. Lá em 1895 foi inventado o raio-x, observada a primeira imagem de raio-x. E de lá para cá, as máquinas que geram raio-x foram evoluindo até chegar nos aceleradores partículas da década de 50, 60 para frente. E aí, com isso, a tecnologia foi melhorando e o brilho desse raio-x foi melhorando. A intensidade de fótons. Hoje, a nossa máquina atual é classificada como uma máquina de segunda geração. Ela compete com máquinas de 20, 30 anos atrás. E o Sirius, que está sendo construído lá, ele é uma máquina de quarta geração. onde a gente chega, onde está escrito defraction limit, é o limite do que é possível fazer com esse tipo de tecnologia de acelerador de partículas. Então, a gente está atingindo muito próximo do limite do que vai ser possível fazer com a atual configuração desses aceleradores. Certo? À esquerda, nós temos a máquina atual. é uma máquina que tem mais ou menos 100 metros, 94 metros, precisamente, de circunferência. O Sirius é uma máquina cinco vezes maior, tem 518 metros. Três vezes mais energia. Mas o parâmetro principal vai ser o tamanho do feixe. E eu vou mostrar já já para vocês. Ou seja, o brilho do raio-x. Quão penetrante e quão brilhante vai ser a luz desse acelerador. E como é que funciona um acelerador do tipo 5? Então, aqui tem uma imagem do que é a máquina. Aquela imagem em azul é um túnel de concreto que as paredes chegam até um metro e meio de espessura. Depois eu posso explicar por quê. Porque é um grande gerador de radiação. Certo? Então, esse túnel confina o acelerador, ajuda na estabilidade térmica, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas também é blindagem radiológica. Certo? As partes vermelhas na tangente são as estações experimentais. Então, vamos lá no início. Onde é que nasce o feixe de elétrons? É no que a gente chama de LINAC. É um acelerador linear. Lá tem um componente que se chama canhão de elétrons. Que basicamente o que a gente faz... Que elétrons são esses? De onde saem esses elétrons? Da rede elétrica, da tomada, os mesmos que vocês têm em casa. Certo? O que a gente faz é esquentar o material, aplicar uma alta tensão nesse material, a ponto dele expelir uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons, e a gente capta esses elétrons num tubo, uma tubulação de inox, com ultra-alto vácuo dentro. E aí a gente tem elementos magnéticos, campos eletromagnéticos, que aceleram e guiam esses elétrons ao longo de um percurso. Esse é um acelerador linear. Ele é reto, tem uma limitação de tamanho e energia. Por isso que a gente precisa, agora, dos aceleradores que ficam dentro do túnel de concreto. Que é o segundo acelerador que a gente chama de booster. Ele é usado só no momento que a gente está injetando os elétrons no acelerador. E, por fim, o anel de armazenamento. Então, essa é uma foto de dentro do túnel. E o que vocês estão vendo aqui ao longo desse traçado, esses elementos verdes e laranjas, são os eletroímãs que guiam o feixe. E o feixe passa dentro desses elementos numa tubulação de vácuo. Certo? Por fim, o que a gente faz é é o acelerador, naquela imagem, ele parece ser circular, certo? Mas, na verdade, dentro deles é formado por seções retas. Então, toda vez que a gente acelera o feixe de elétrons, a gente gera na tangente, quando a gente força o feixe a fazer essa curva, a gente gera radiação na tangente. Então, por isso que você vê essas linhas vermelhas saindo na tangente do túnel, é onde a gente pode captar essa luz e montar as estações experimentais. Certo? Aqui tem uma ilustração, basicamente, do feixe. A bolinha verde são os elétrons, né? Sai do linac, passa no booster e passa no acelerador principal. E aí a gente gera na tangente a luz. Aqui tem um videozinho bem rápido. Ali é o canhão de elétrons, que acelera o feixe até o segundo acelerador. Ele é acelerado a uma velocidade muito próxima da luz. Quando ele ganha energia suficiente, a gente transfere ele para o acelerador do ladinho, o storage ring, que é o anel de armazenamento. E aí, toda vez que ele passa naquele elemento rosa, que é o dipolo, que é um eletroíma muito potente, ele tem a trajetória desviada e na tangente a gente tem luz. Com um espectro bastante largo. A gente vai falar disso já já. Então, para que serve a luz produzida pelo acelerador? Desde o século XVIII, descobriu-se que a maneira da gente estudar materiais, matéria, é usando radiação eletromagnética. Então, aqui tem uma foto de um rosto tirado com vários tipos de luz. Vocês estão me vendo aqui, porque eu estou refletindo luz visível, vocês têm um detetor que é o olho humano, um processador que é o cérebro, então vocês conseguem formar a minha imagem aqui. Certo? Ali é a mesma coisa, se você pega uma câmera de infravermelho, por exemplo, você consegue captar o calor que o corpo está refletindo. Se você usa uma câmera de raio-x, que contém raio-x, você consegue ver além da matéria, você consegue ver o que tem dentro da matéria. Certo? E aqui tem um espectro eletromagnético. Então, a luz síncrotron é aquela região cinza. Ela gera, o acelerador gera desde infravermelho até raio-x. ou seja, a gente consegue observar objetos na escala atômica, certo? Com essa luz, com o raio-x. Quando a gente incide o raio-x numa amostra ou a luz numa amostra, vários efeitos físicos são gerados, como difração, fluorescência, espalhamento de raio-x. A gente pode, por exemplo, com a incidência do raio-x numa amostra, dependendo do elemento químico que tem nesse material, a gente consegue, o raio-x, ele difrata com ângulos diferentes e intensidades diferentes. A gente tem a capacidade de medir essas intensidades e esses ângulos e dizer às cegas, somente com a medida, que componente químico tem dentro de um certo material. Certo? A gente consegue levantar a tabela periódica daquele componente, daquele material sendo estudado. é um exemplo do que a gente consegue fazer lá. Certo? Por exemplo, uma outra coisa que a gente consegue fazer lá com a luz é estudar não somente que elemento químico tem no material, mas, por exemplo, vocês conhecem o grafite e o diamante. Certo? Eles contêm, são formados pelo mesmo elemento químico, carbono, só que tem propriedades totalmente distintas. Certo? E o que muda de um material para o outro? O arranjo eletrônico. Como é que a molécula e os elétrons estão, as moléculas estão organizadas no espaço. Então, com técnicas de física, a gente consegue também determinar a formação espacial molecular do material. e isso define uma série de propriedades com uma dureza. O diamante é o material mais duro que existe e o grafite tem propriedades interessantes. Ele é mais maleável, mais conduz eletricidade, tem outras propriedades úteis para a sociedade. Então, basicamente, é isso. A gente consegue dizer que tipo de material tem e estudar as propriedades desse material. Certo? E quão difícil é fazer um trem desse, como diria o mineiro. Então, eu separei alguns exemplos de desafios tecnológicos que um projeto dessa magnitude carrega. Então, uma das coisas que a gente precisa entender que o Sirius vai trazer é o brilho da luz. Você pega uma lanterna, você consegue iluminar uma área relativamente grande com uma lanterna. Certo? É uma luz que a gente chama de luz divergente. Certo? Você consegue enxergar uma área grande com a luz de uma lanterna. Então, a gente pode dizer que a lanterna num objeto muito pequeno tem pouco brilho. Numa área grande tem bastante brilho. Então, o brilho é definido como a quantidade de fótons numa certa área. Certo? Você pega uma ponteira laser, é uma luz bastante concentrada. Então, todos os fótons que saem dessa fonte se concentram num ponto. Então, se eu fosse comparar a lanterna com o laser, certo? Vocês concordam que o laser é muito mais brilhante. Você não pode nem apontar. Geralmente, você consegue olhar para uma lanterna, mas olhar diretamente para o laser não pode. Certo? Dado a quantidade de fótons pela área do feixe do laser. Então, para vocês terem uma ideia, o feixe do Sirius é tão pequeno, a gente vai mostrar mais ou menos qual é o tamanho dele, e a fonte vai ser tão brilhante, ou seja, tão concentrada, que vai ser alguns bilhões de vezes mais brilhante que a luz do Sol. Certo? Que o Sol está muito longe, a área que a luz pega é muito grande. Certo? A gente vai fazer o que? Vai aumentar o número de fótons e diminuir muito a área. Diminuir em que tamanho? Se eu tivesse a capacidade de olhar o feixe de frente, o feixe de elétrons de frente, ele teria mais ou menos dois milésimos de metros. Certo? Na sua casa, você pega a régua, a menor escala que você tem lá é um milímetro. Você divide por 500, a menor escala e isso é mais ou menos o tamanho do feixe de elétrons. Um fio de cabelo típico tem 50 micrometros de diâmetro. Certo? Então, eu estou dizendo que o feixe de elétrons vai ser 25 vezes mais fino do que um fio de cabelo. Por isso que ele é brilhante, ele é muito pequeno e tem uma concentração de fótons. Estava falando do feixe de elétrons, só que o feixe de fótons sai da fonte com o mesmo tamanho. Então, o feixe de fótons é muito pequeno. Portanto, o brilho é gigantesco. E aí, um dos desafios, um dos grandes desafios é manter um feixe de fótons ou de elétrons 25 vezes menor que um fio de cabelo, estável, com pelo menos 10% do tamanho dele. Então, a gente já está falando da escala nanométrica, 200 nanômetros de estabilidade. Isso já começa complicado a gente imaginar o quão difícil é isso. Então, uma das coisas mais complicadas deste projeto tem desafios em todas as áreas. Área de computação, área de eletrônica, de elétrica, de instrumentação científica, várias coisas que a gente usa no acelerador não existem para vender. A gente tem que desenvolver aqui ou fazer parceria com outros países para desenvolver produtos específicos. Mas uma das coisas mais complicadas até o momento foi fazer o piso do acelerador. O piso. Então, a construção do prédio do Sirius é a construção civil mais complexa já feita, eu diria, com absoluta certeza, na América Latina. Certo? Porque um feixe desse tamanho não pode nada lá dentro pode vibrar, por exemplo. Então, o piso é especial. Então, eu falei que o acelerador tem 500 metros, é uma rosquinha de 20 metros de largura por 500 de comprimento e tem onde fica o acelerador, ela é, essa rosquinha, digamos assim, ela é sentada em 1300 pilares que vão de 12 a 15 metros e uma camada de concreto de 90 centímetros e outras camadas de material geodésico para absorver vibração. E a gente demorou dois anos para prototipar e escolher o tipo de piso. Esse piso teve que ser construído já com o prédio fechado, para você não ter problema com chuva, com sol, com dilatação. Aqui tem uma foto, esses quadrados que estão no chão, quando o prédio ainda estava sendo construído, são as cabeças dos pilares, dos 1300 pilares. Isso tudo é para dar estabilidade para onde a gente vai colocar os componentes do acelerador. Vários outros desafios, como eu disse, de eletrônica, de instrumentação, de materiais, a gente precisava, por exemplo, fazer solda de cerâmica com inox. Não sei se alguém já viu solda de cerâmica com inox. A gente teve que desenvolver a tecnologia. A gente faz, lá no laboratório, solda de cerâmica com inox, estanque para vácuo. A gente consegue fazer ultra alto vácuo sem vazamento nessa solda. Certo? E o projeto envolveu dezenas de empresas brasileiras, incluindo a WEG, que é um dos maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, que fabricou mais de mil eletroímas de precisão para o projeto Sirius. Certo? Eu vou mostrar alguns exemplos, a gente está com o tempo já, tem mais 12 minutinhos, alguns exemplos de pesquisa e de utilização da luz síncrotron. Então, virtualmente, você pode usar a luz, as estações experimentais de um acelerador síncrotron, para estudar qualquer tipo de material em qualquer tipo de área. Saúde, agricultura, recursos naturais. Eu queria mostrar alguns exemplos para vocês. Então, eu trouxe várias áreas, mas uma área bem comum, que está em alta na área de pesquisa, com aceleradores, é na área de restauração de artes. Então, tem um síncrotron na França, que foi colocado para medir a tinta utilizada no quadro da Mona Lisa, para entender qual era a composição da tinta que o Da Vinci usou. Aqui no Brasil, uma igreja ali em Batatais, as obras de Portinari, que estão concentradas lá, começaram a se degradar com o tempo. E eles não entendiam muito bem o porquê. Levaram uma pequena amostra de uma das obras de artes para entender a composição da tinta e por que ela estava se degradando. E aí descobriram que era radiação ultravioleta. Então, as obras hoje estão protegidas e eles conhecem a composição da tinta que Portinari usou. Eles conseguem, inclusive, trabalhar na restauração. Na área de paleontologia, essa aqui é uma imagem feita num síncrotron, é uma pesquisa brasileira, mas feita num síncrotron da Europa, da França. Lá, na região do sul do Ceará, foi encontrado um fóssil de um peixe que está lá em cima. Certo? E esse peixe está fossilizado, esse peixe já é uma espécie em extinção e ele foi levado num síncrotron para estudar, para ser estudado o coração desse animal. Então, aquela é uma tomografia feita no fóssil. quer dizer, a gente consegue fazer estudo de materiais sem destruir e consegue enxergar o que tem dentro. Essa aqui é uma imagem interessante. Eu duvido que vocês saibam o que é aquele trem ali voando. Já dei uma dica, você está voando. Certo? Essa é uma pesquisa que foi feita recentemente num laboratório síncrotron da Suíça, que eles fizeram a mesma tomografia que a gente faz no hospital, eles fizeram numa mosca em voo. E aí vocês vão ver no avançar do vídeo, que eles conseguem basicamente entrar dentro do animal vivo e entender toda a biomecânica e a fisiologia e a anatomia de animais muito pequenos. Então, ele vai dar um zoom já já, você vai ver como é que funciona a musculatura do animal, o acionamento das asas. Quer dizer, isso abre uma janela de pesquisa para entendimento em biologia que é inimaginável. Você poder, olha lá o mecanismo da asa, ele vai dar um zoom e vai colocar em câmera lenta. Como é que funciona a asa da mosca que bate a 150 vezes por segundo. Olha o mecanismo funcionando da asa. Certo? Isso é um exemplo na área de biologia. Um exemplo na área da indústria. Isso aqui é uma empresa de pneus japonesa que fez uma pesquisa testando a agregação de sílica no pneu. Uma pesquisa começou em 2011. Em 2014, este novo modelo de pneu foi para o mercado. Basicamente, o que eles descobriram, testando vários tipos de materiais no pneu, que agregar sílica ao pneu, eles conseguiram reduzir 22% da resistência de enrolamento do pneu e uma redução de quase 30% na distância de frenagem de um veículo usando esses pneus. Então, é um exemplo direto de uma coisa que chega, todo mundo tem carro aqui, de uma tecnologia que chega que você nem imagina, mas que está sendo estudada em um acelerador de partículas. Basicamente, todo tipo de coisa tecnológica que a gente tem hoje passou em algum momento, em alguma fase, algum componente, passou em um acelerador de partículas em algum lugar do mundo para ser estudado. Aqui um exemplo na área de medicina, o estudo de Zika vírus. Ali é uma imagem 3D à direita, é uma pesquisa brasileira feita no acelerador aqui de Campinas, que é a reconstrução de uma proteína que contém o vírus. Então, essas pesquisas de proteínas são, basicamente, para procurar vacinas. Vocês lembram do surto de Zika que a gente teve e a calamidade que foi os bebês com microcefalia. Então, nesse exato momento, tem gente pesquisando coisas para melhorar a nossa vida. Isso aqui é um outro exemplo também de Zika, que é basicamente a tomografia de um embrião de um camundongo. Aquela região enroladinha ali, aquele é o rabinho do camundongo. E aqui, eles conseguem fazer imagens de camundongos muito novinhos, bebês, uma imagem de um embrião normal, uma embrião com o Zika. Entender qual é o mecanismo da evolução desse vírus no corpo humano, que é um vírus basicamente novo, que a gente não compreende muito bem, sabe como é que ele se prolifera, mas não sabe muito bem qual é a cura ainda. Então, esse é mais um exemplo do uso do acelerador para o uso direto na medicina. Aqui, eu queria abrir um parênteses, que é para dizer o quão complicado é gerar e processar imagens desse tipo. Então, um dos grandes desafios que a gente tem lá no projeto Sirius é com a parte de computação científica. A gente acabou de adquirir um HPC, um computador de alta performance, que tem 22 cores, mais de 1 tera de RAM, 6 GPUs NVIDIA, eu acho que é Tesla o modelo, e cada supercomputador desse dá a ordem de 500 mil reais, coisa tranquila, certo, barato, para poder fazer o processamento das imagens geradas pelos detetores e câmeras de RAI-X, para no final o pesquisador conseguir dar zoom, entrar dentro da mosquinha. Então, é uma infraestrutura gigantesca de computação, de servidor. Ao lado do CNPen, a gente tem o Centro de Processamento de Dados do Santander. A gente, sem o Sirius estar em operação, a gente já tem mais poder de processamento e armazenamento de dados do que o Santander, que é a central da América Latina. Dada a complexidade e o volume de dados que a gente gera para formar imagens desse tipo. E parece muito simples. Ok, e agora quero dar um, falar um pouquinho do status da construção para vocês. As primeiras conversas sobre o Sirius foram iniciadas em 2006. Aquela conversinha de corredor e aí será que a gente reforma essa máquina? O que a gente faz? Até que em 2008 veio o primeiro orçamento para se fazer um projeto conceitual. Testar ideias, ver a viabilidade da coisa e de lá para cá a coisa foi evoluindo até que em 2015 o governo federal assinou o contrato para a construção do prédio do Sirius. Foi nesse momento que é por um prédio daquela magnitude que eu vou mostrar a foto. É bastante recente. Foi uma obra em tempo recorde dada a complexidade. Mas foi ali que a gente viu que não tinha mais volta. Agora a gente vai fazer e vai terminar esse projeto. E aí o ano passado foi inaugurado o prédio. Esse ano de 2019 a gente está instalando as estações experimentais e comissionando o acelerador. Ano que vem a gente faz o comissionamento assim que o acelerador estiver operando o comissionamento os testes com as estações experimentais para que em 2021 a gente abra para a comunidade científica do Brasil principalmente Brasil e América Latina. Mas num primeiro momento o Sirius será a estrela mais brilhante do mundo. Aliás Sirius é o nome da estrela mais brilhante que a gente enxerga. Então a gente vai ter utilização por diversos países querendo testar a fonte de luz mais brilhante do mundo. A triste notícia é que não vai ser por muito tempo porque quando a gente começou a falar no Sirius de fazer uma máquina de quarta geração hoje só tem uma no mundo operando que é na Suécia faz dois anos que ela começou a operar é a única de quarta geração em operação e por uma coincidência o responsável pela construção também é brasileiro. Então é mais um orgulho que a gente tem de dizer que realmente o Brasil está detém o que há no estado da arte na construção de aceleradores. Aqui são fotos de 2014 quando começou a terraplanagem até a construção do prédio e esse aqui é o prédio já pronto. E aí eu queria dar uma notícia em primeira mão ontem quase às 5 da tarde então eles conseguiram fazer com que os elétrons vocês podem pesquisar depois nos principais sites de notícias eles conseguiram com que os elétrons desse a primeira volta no último acelerador que faltava. Então a gente já tem três aceleradores dois já estavam funcionando e ontem eles conseguiram dar a primeira volta dos elétrons. E aí foi até engraçado que a noite eu falei poxa vou ter que mostrar isso lá amanhã em primeira mão para vocês isso é a fase muito importante de os elétrons conseguirem dar a volta e você fica um pouco mais tranquilo dizendo olha funciona agora a gente tem um trabalho gigantesco pela frente de otimização não é como um projeto totalmente novo é uma máquina desconhecida a gente tem que aprender a gente tem uma máquina rodando há 22 anos mas a tecnologia é muito diferente então agora é a hora de a gente aprender e otimizar todos os parâmetros da máquina conseguir subir a potência trabalhar na estabilidade do feixe enfim tem um trabalho gigantesco pela frente mas passamos digamos o olho do furacão agora é comissionamento ali tem a imagem até aqueles dois picos é o elétron passando duas vezes no mesmo ponto e aqui tem um cronograma mais ou menos das estações experimentais hoje a gente está montando seis estações até o meio de março a gente tem essas seis estações montadas enquanto isso o pessoal do acelerador está montando e comissionando o acelerador e aí a gente tem um cronograma de construção que depende ainda de algum financiamento mas acabou de ser liberado um orçamento que estava contingenciado então a gente liberou a construção de mais oito estações então nessa primeira fase a gente inicia em 2021 com 14 estações experimentais que já é mais do que a gente tem no acelerador atual então a gente já começa com a capacidade plena de atender todos os usuários do Brasil e América Latina e aí eu queria concluir dizendo que bom o projeto Sirius gerou e ainda gera muitos benefícios para a indústria nacional então a gente tem diversos exemplos de empresas nacionais que foram envolvidas e desafiadas e algumas até financiadas por agências de fomento para que melhorassem a engenharia e conseguissem fazer equipamentos que atendessem a especificação do Sirius o Sirius será muito em breve o instrumento mais avançado do mundo por algum tempo será o acelerador mais brilhante do mundo eu ilustrei para vocês alguns exemplos de pesquisa e como o Sirius poderá gerar desrupturas tecnológicas que vão abrir um leque de oportunidades gigantes para o avanço da ciência e tecnologia no país é isso gente muito obrigado Aplausos Aplausos